Nome, idade e profissão? É, Rafael. Rafael de Souza Lima. Eu tenho 25 anos, eu sou entregador de aplicativo. iFood, Rappi, aplicativo de celular, de pedir comida. Uhum, você é motoboy, então. Isso. Tá. E o que foi que aconteceu na praça? Então. Eu tava chegando pra pegar a entrega lá no boteco do João, que é perto da praça. Aí quando eu cheguei, o Lucas, que é o rapaz que trabalha lá, pediu pra falar comigo. Só que ele tava meio nervoso, meio agitado, então eu fui. Ele começou a falar do João, que o João tava envolvido com alguma coisa. E aí, do nada, o João chegou, eles começaram a discutir e ele começou a bater no Lucas. Tá, então, peraí. Você quer dizer que o cara surgiu do nada lá, sem motivo nenhum, e aí, do nada, ele começou a bater no cara. Do nada, do nada. Eles começaram a discutir, ele começou a bater no Lucas, começou a falar um monte de merda pra ele lá, do nada. Cuidado, cuidado com os tempos que você fala aqui. Desculpa, desculpa, doutor. Eu tô nervoso. Mas, enfim, ele chegou, eles começaram a discutir, ele começou a gritar, o Lucas começou a gritar também. E ele tava com medo, dava pra ver que ele tava com medo. E daí, foi tudo muito rápido. Ele me empurrou a mochila dele, pediu pra eu sair correndo, pra eu chamar alguém, e eu fui. Eu peguei minha namorada e fui. Ah, então ele empurrou a mochila e aí você pegou, né? Foi, foi isso. Tá, tá bom. Então, se eu empurrar qualquer coisa, você pega, né? Se eu empurrar uma merda na tua mão, então tu vai pegar e sair correndo, é isso. Não, não vou pegar e sair correndo. Eu só quis ajudar. O cara tava apanhando o do outro três vezes maior do que ele. Você queria que eu fizesse o quê? Se ele bate mulher, o que ele não ia fazer com o cara? Ele bateu na Vi. A Vi foi ajudar com a briga lá, ele tacou ela no chão. Ele meteu a cabeça dela no chão e eu não pude fazer nada. Eu não sei nem se ela tá bem. Olha, a gente é gente direita, que trabalha certo. Eu sou entregador e ela trabalha pra ajudar com a loja da mãe dela, com as contas da loja da mãe dela. A gente nunca usou nada disso, a gente não sabe de nada disso, a gente nunca nem pisou em delegacia. Se você quiser, você pode perguntar pro pessoal tudo lá da Praços, entregar tudo, tudo, conhece a gente lá. De horário de almoço, de refeição, essas coisas. A gente não gosta de confusão. A gente não deve nada pra ninguém. A gente nunca foi preso. Para com essa figura de bom moço, rapaz. Você tá fazendo papelzinho aí? Você não tá sabendo de nada, né? Você não tá envolvido em nada. A droga não é sua, a mochila não é sua. É de quem? Eu acho que é minha então, né? A mochila era do Lucas. Tava com ele. Mas eu acho que ele tava querendo provar justamente alguma coisa do João com essa mochila aí. Ele me falou na praça, eu sei por causa disso, que o João tava se explorando dele. porque é patrão. Olha, quando o João me ofereceu esse emprego, eu não sabia que tinha nada disso. Eu já disse, eu não gosto de droga, eu não uso droga. Deus a testemunha disso. Eu sabia que ele tinha um problema, mas eu achava que era só com bebida, por causa da mulher lá, da amante, da outra mulher que ele deve lá, entendeu? O dinheiro que ele deve. E aí, do nada, a gente tá aqui na delegacia envolvido com isso, isso não tá certo. Olha, você devia ir lá. Vocês deviam ir lá no boteco dele, entendeu? Porque pelo que o Lucas falou, esse negócio dele não é pequeno, não é coisa pouca. Se o que ele falou tiver certo, com certeza tem coisa escondida lá. E aí vocês conseguem o que vocês querem e eu me livro logo de todo esse pesadelo que a gente tá passando aqui. E aí E aí